Vamos dar uma olhada em alguns lugares que parecem ser de outro mundo. Bem-vindo à vibrante e colorida Burano. Trata-se de uma ilha na Itália. A primeira coisa que você notará é o panorama impressionante e arrojado formado pelo arco-íris de casas coloridas que adornam o local. Atualmente, Burano é principalmente um ponto turístico, com apenas um punhado de moradores locais chamando-o de Lardo Cilar. A ilha também abriga o estilo tradicional de fabricação de rendas que existe há séculos. É claro que você pode encontrar algumas imitações baratas em lojas de souvenirs, mas a verdadeira é feita à mão por alguns artesãos selecionados da cidade. De qualquer forma, você deve estar se perguntando por que o pessoal de Burano decidiu pintar suas casas como em um comercial de Skittles. A resposta está na história da ilha. Vamos voltar ao início. As primeiras casas construídas ali eram feitas de junco e lama. E só mais tarde, graças à romanização da área, elas começaram a ser feitas de tijolos. No entanto, as cores não eram vistas lá até o nascimento da famosa indústria de rendas, que trouxe um aumento econômico e fama para a ilha. Ela era habitada principalmente por pescadores, que tinham muitos problemas durante as frequentes névoas de inverno. Para resolver essa questão, eles passaram a pintar as fachadas de suas casas com cores identificadoras, para encontrar o caminho de volta, mesmo com a neblina mais densa. Outra teoria sugere que cores diversas identificavam famílias diferentes na ilha, e alguns acreditam que a umidade e as mulheres locais estavam por trás da variação de cores, pois elas repintavam as fachadas com tintas que misturavam de várias fontes. Vamos para outra ilha. Essa fica no Japão. E, surpresa, é governada por gatos. A Oshima tem mais de 200 amigos felinos peludos, a maioria tebes e calicos de cores laranja e marrom, e todos à sua espera para dizer olá. Você pode passear pela ilha com eles, sentar e relaxar enquanto os gatinhos brincam e dormem, ou pode simplesmente aproveitar as águas tranquilas. Os habitantes locais alimentam os animais todos os dias, então os bichanos não imploram por comida. No entanto, é sempre bom dar um pouco de alimento de gato em uma área designada, ou brincar com eles usando brinquedos para deixá-los ainda mais felizes. A Oshima nem sempre foi uma ilha de gatos. Costumava ser uma próspera vila de pescadores para onde os felinos eram levados para caçar ratos. Com o declínio da pesca, a população humana diminuiu, mas eles permaneceram e prosperaram. Alguns amantes desses bichinhos descobriram o local, e o resto é história. Graças à internet e ao boca a boca, a Oshima se tornou famosa no mundo todo, e agora é um destino popular para os amantes de felinos. Agora, dê uma olhada nesse buraco de pia maluco na costa do Oregon, perto do Cabo Perpétua. Ele se chama Torswell, e parece ter saído diretamente de um filme. Também é chamado de cano de esgoto do Pacífico, o que é um tanto hilário se você pensar bem. Basicamente, é um buraco na rocha que parece engolir toda a água do oceano ao seu redor. Alguns cientistas acham que costumava ser uma caverna. É um espetáculo para se ver, especialmente durante as marés altas ou tempestades, quando as ondas ficam loucas e batem no buraco. Apenas tome cuidado, pois você não quer ser arrastado para o abismo. A próxima parada é Pamukkali, na Turquia. O nome significa literalmente castelo de algodão. Esse lugar abriga as mais belas piscinas de água branca do mundo, formadas por milhares de anos de água corrente e minerais de carbonato. Pamukkali está repleta de história e lendas antigas. As pessoas vão para lá há séculos para experimentar as propriedades curativas das fontes termais. A história de uma garota que se transformou em uma beldade estonteante depois de se banhar nas piscinas é apenas uma das muitas que cercam esse lugar encantador. As águas ricas em minerais escorrem lentamente pela encosta da montanha, caindo em cascata por esses terraços minerais até as piscinas abaixo. Eles são feitos de travertino, que é uma rocha sedimentar sofisticada depositada pela água mineral das fontes termais. São cerca de 17 fontes termais no local, com temperaturas da água que variam de 35 a 100 graus Celsius. Ela percorre 320 metros até o topo dos terraços de travertino e deposita carbonato de cálcio em uma seção com cerca de 60 a 70 metros de comprimento. Quando fica super saturada com carbonato de cálcio, a água espele dióxido de carbono e deposita esse carbonato na superfície. Este começa como um gel macio e acaba se cristalizando em travertino. Legal, não é? Em Mianmar, há um vilarejo surreal na selva com templos em ruínas chamado Nyaungoak. Ok, não é o lugar mais fácil de chegar, mas acredite, vale a pena. Depois de um sereno passeio de barco que dura cerca de uma hora, você caminhará pelo charmoso vilarejo. O mercado flutuante é onde se podem comprar peixes e vegetais frescos e talvez até pechinchar um pouco. Em seguida, há alguns templos novos e sofisticados pintados de branco brilhante. Eles são muito legais e tudo mais, mas a verdadeira magia acontece quando se vê os templos antigos em ruínas que existem há séculos. Essas estruturas nunca foram reformadas. Os detalhes intrincados de cada templo e as diferentes estátuas de Buda são como uma máquina do tempo que leva de volta aos tempos antigos. Todo o ambiente é tão inspirador que deixará uma impressão duradoura em qualquer pessoa que tenha sorte de visitá-lo. Você já ouviu falar do rio Arco-Íris da Colômbia? O nome já diz tudo. Esse lugar é uma explosão psicodélica de cores. Ele flui e é como um arco-íris líquido com tons de vermelho, amarelo, roxo e muito mais. As cores mudam de acordo com as condições de luz, então você nunca sabe o que vai ver. O leito do rio é coberto por plantas especiais que fazem as coisas se destacarem com tons de vermelho e as cachoeiras só aumentam a vista já épica. Agora, dê uma olhada nesse lugar chamado Depressão de Danakil. Essa formação geológica foi causada pela deriva continental de três placas tectônicas. Quais as chances? Não é de se admirar que seja um dos ambientes mais incomuns da Terra. Ela fica na Etiópia. A Depressão de Danakil é conhecida como um dos lugares mais quentes do planeta e abriga lagos de sal, lagos de lava, vulcões e fontes ácidas coloridas. É como se fosse um outro mundo lá embaixo. Então, como surgiu esse lugar tão divertido? Você pode se perguntar. Bem, quando as placas tectônicas africana e asiática se afastaram, deixaram para trás um enorme buraco no solo. É como se a Terra tivesse se aberto e dito, ei, vamos fazer algo muito legal aqui embaixo. Além de sua geologia selvagem, o Danakil é um ponto importante para os cientistas que estudam a origem da vida. Lá, encontraram os restos mortais de Lucy, um de nossos primeiros ancestrais humanos, que remonta a 3,2 milhões de anos. Além disso, as fontes ácidas da cratera da LOL podem ser a chave para encontrar micróbios extremófilos, organismos que se desenvolvem em ambientes extremos sob altas temperaturas. Quem sabe que outros mistérios esse lugar estranho e maravilhoso guarda? Bem, há uma praia perto de Fort Bragg, na Califórnia, chamada Glass Beach, ou Praia de Vidro, na tradução. O nome não se deve ao fato de a areia ser feita de vidro, mas porque a praia costumava ser um depósito de lixo, incluindo uma tonelada de vidro que acabou sendo transformado em pedaços minúsculos e lisos pelas ondas. Você não pode sair por aí coletando esse vidro como se fosse um caçador de tesouros. Isso é ilegal, e terá de deixá-lo lá para que outros possam apreciá-lo. Ele está desaparecendo lentamente, sendo moído pelas ondas, e há muitos turistas que o coletam. Portanto, resista à tentação de pegar um pedaço se algum dia visitar esse lugar. Ah, e se quiser conferir a Glass Beach, na verdade há três locais diferentes onde o lixo foi jogado, mas apenas um deles é adjacente ao parque estadual Mac Carragher. Você lembra de algum outro lugar descolado como esses? Comente abaixo!